Onde está o fim se não sabemos Quando ouve o começo O homem mudará, o mundo mudará Mas a verdade do Cristo permanecerá É necessário o tempo da recitação Para o processo de transformação O mais que eu tenha medo Basta confiar Progresso em divinas Vamos alcançar Segue, confia e cante essa canção Com Jesus encontrará a direção Não lhe necessita o amor Busque dentro do seu coração E você achará a solução Este é o caminho A humanidade da vida A busca da regeneração Segue, confia e cante essa canção Com Jesus encontrará a direção Olhe, confia e cante essa canção 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 Olhe, confia e cante essa canção